Estamos acompanhando aqui a apresentação do Conselho de Turismo para digitais influências, um pouco da história da balaiada, para que eles possam também, dentro do seu trabalho diário, divulgar ainda mais aqui a nossa cultura para os caixenses, para o seu público também. Vocês podem perceber também o coco, o babassu, como um grande produto da nossa cidade, cabaça, sapocaia. E agora nós vamos adentrar o rolo de visitação do Memorial da Balaiada. O Memorial da Balaiada, quando ele foi criado, ele foi criado como um museu da escola e um centro de documentação. Aqui nós recebemos também pesquisadores de todas as faixas etárias. Os doutores, pós-doutores, alunos de ensino fundamental médico do curso superior, para pesquisar sobre a balaiada, nesse ano que a nossa presidência sabe nem disso, já viu várias vezes, e para pesquisarem sobre a história de caixinhas. Porque nós também damos esse apoio, indicamos outras instituições que podem fazer esse serviço. Então, nós somos divisões, né, da história da cidade. Nossa obrigação foi conhecer a história para dar condições para as pessoas saberem mais sobre caixinhas. Então, aqui é um vaso de Poxelona, vindo da Europa, é do ano de 1862, e encontrado em um cemitério da cidade, cemitério Nossa Senhora dos Primeiros. Uma curiosidade para vocês, só pessoas e ditas eram enterradas lá. Nós aqui temos que ganhar na loteria, se quisermos ir para lá, gente. Que demore, né? E aqui nós temos a caneta de inteiro, azulejo do século XIX, falando em azulejos. São Luís e a terra do azulejo, mas Caxias não fica atrás. Mas, pelo invista, temos vários exemplares, inclusive raros. Este aqui só foi encontrado em Caxias, em uma cidade de Pernambuco. Você fala, né, falaram de Pernambuco há pouco. E este aqui é a casa onde Cogumel Luís, ao que eu inicio, com o entanto, um grupo de Caxias, dizem que ele ficou naquele edifício, na praça, em Salve Dias. Se ficou, não temos comprovação, mas dizem que ele lá estando, este azulejo já pertencia ao prédio. E vocês, até hoje, podem verificar, certo? Temos doações, né? Vocês podem, então, me perguntar ao professor e os objetos. Uma parte foi adquirida para compor o acervo do museu e a outra foram doações, tá? Então, nós temos o pé de passar a máquina de postura de famílias antigas da cidade. Mas hoje, gente, é o dia 20 de novembro. Não poderíamos esquecer do zumbi, da Dandara, do José do Padrocínio, da Tia Filó, de homens e mulheres que fizeram a história, que lutam para acabar com o preconceito. Então, nada melhor do que dizer para vocês, viva a cultura afro-brasileira, né? E aqui nós temos grilhões, cargalheiras e correntes. Uma parte triste da nossa história. Nós tivemos muitas cinzalas e na balaiada, gente. Os balais quem eram? Sertanejos, flaqueiros, mertiços, ex-escravos, índios e brancos pobres. Então, a balaiada tinha um grande contingente de pessoas que foram escravizadas. Então, hoje é o dia do zumbi. Então, que pensemos cada vez mais, né? Em como estão agindo na nossa sociedade. Temos aqui troncos, foque de pele, bacalhau e apalmatórias. Eram objetos usados para cartigar, para açoites, para dar cartigos exemplares aos escravizados. Aqui nós temos um cadeirão de ferro, de origem inglesa, usado para fazer alimentação e fazidas, como a Fazenda Santana dos Nunes. Temos mostruários do Memorial da Balaiada, com chave de casalões, tesoura de tortura, moedas como réis e patacas. Temos aqui uma casa de taipa, de origem africana. Novamente, 20 de novembro, dia da consciência negra. Então, no Memorial da Balaiada, muitos vêm pesquisar sobre essa temática. E aqui você pode encontrar a Lamparina, o Pilão, observar um fazedor de balaio, que lembrando balaiada, vem do apelido do Manuel Balai, que fazia cestos de palo. E uma nossa artista afro, né? Chita do Rio Silva, também hoje podemos homenageá-la. E nós temos aqui as Palmeiras, que lembra a terra do poeta Gonçalves Dias, um mestiço, filho de um português e de uma caçusa. Nós temos as Ocas, formando conjunto de trípodos, em Vistimira, Gamelas e Guanaré, o Rio e Itapecuru. Como já disse para vocês, nossa cidade é rica em lendas. Então, nós temos a lenda da Sereia Prisilina. Não sei, Rosânia, Moreia, Evelyn e Carol, e os demais aqui presentes. Vocês hoje podem sair daqui mais ricos do que já são. Basta que vocês encontrem a Sereia Prisilina do bairro Cangalheiro, seu aldeimu. Diz a lenda que o João avistou a Prisilina e dela tirou três fios de cabelo. Ah, mas a Prisilina, irritada, ficou. E disse, João, João, se tu contares para alguém que me encontrou cego, tu ficarás. João, muito preocupado, ficou. Foi para a sua casa. A mãe e a irmã viram que ele estava escondendo algo. Obrigaram o João a falar. Naquele momento, o João cego ficou. A mãe e a irmã cartigadas foram. Ficaram surdo mudas. Mas diz a lenda que hoje, do mirante da balaiada, todos vocês poderão encontrar a Prisilina e saírem ricas, porque belas já são. Então, nós temos aqui um meio de transporte, lanches que navegavam sobre o Rio Itapecuru. O enterro foi em rede, um quadro da tita do Rebo Silva, da nossa grande artista plástica, que hoje reside na Alemanha. Ele retrata mais de 200 anos da história de Caxias. É necessário vir ao memorial da balaiada para conhecer essa história. Então, nós temos aqui um despacho, nós temos a cobra sucuri do Rio Itapecuru. Nós temos também os balaios, que fizeram este grande movimento que é a balaiada, que hoje, 20 de novembro, novamente prisando, é um grito de liberdade de Olimar. Então, vamos conhecer a sala de estado, as famílias de Alemanha de Caxias. Como já o mestre fez, o nosso escorso do ar, o nosso escorso do Rio Itapecuru. E você tem a campeã da família do coronel Cedrado Lima. Nós temos o nosso escorso de chaveiras, vindo de Portugal. Nós temos casa com azulejaria portuguesa, temos baú, cadeira de palha, louças portuguesa e um quadro do poeta Nassau de Dias, pintado por um artista francês, Vincenti Edouard Guilherme. E só no memorial da balaiada, em Caxias, Maranhão, Brasil, vocês poderão encontrar o quadro, Rá, Pesce. Então, nós temos louça também, vinda de Portugal, usada pelo governador Eugênio Barros. E para abrilhantar mais a visita de vocês, em especial para vocês que aqui estão, vocês eram ossos de pessoas que morreram durante a balaiada. Façam, por favor. Temos aqui ossos de pessoas que morreram durante o conflito. Foi feito uma escavação arqueológica, Carol, em 1997. Encontrado bala de chum, botão da roupa dos soldados, da roupa dos bairros, louças, prédios e dormintes para a construção do quartel. E agora, nós vamos até ruínas do quartel da balaiada para que a gente possa sentir de pé essa inédita. agora vamos conhecer as ruínas do quartel da balaiada depois da visita aqui ao memorial da balaiada. Aqui é as ruínas do quartel da balaiada. da balaiada, Caxias, que estão sendo preparadas aqui para o natal iluminado. Aqui a... Mestre Laine vai continuar aqui a exposição, mostrando um pouco aqui da história da balaiada. Então, olha só, a Lorena Heréga, que já está com a sua agenda de carona, e a chave para balaiada, líderes do movimento balaiada. Quem são? Manoel Francisco dos Anjos Ferreira, o balaio, Cosme dentro das chagas, o negro Cosme, líder das liberdades ventivis, e hoje o dia é todo dele, e sempre é. E lá nós temos o cara preto, que é quem começa para o nosso movimento balaiada. E temos aqui Lívio Lopes Castelo Branco, jornalista fiauíense, que trouxe 600 homens para o movimento da balaiada. A praça, ela tem o busto do coronel Luiz Aldo de Zunni Silva, ladeada por dois canhões do período da guerra, sendo que um, dizem que é original do movimento realmente. E agora vamos adentrar em ruínas do antigo quartel da balaiada. Muito bem. Mestre Laine, é verdade que esses bustos aqui dos balaios, eles também rivalizam com a imagem do Duque de Caxias? Julimar, muito bem feita a sua pergunta. Há uma rivalidade, tendo em vista que lá eles chamavam de herói, e nós sabemos que os verdadeiros heróis foram os balaios. Então há um contrato, e é preciso que o estudante conheça essa história de perto para ele poder discernir. Quer dizer, é uma disputa de memória, que nós dizemos entre os dois, dentro da praça e o memorial da balaiada. Muito bom. Vamos lá. E as ruínas do quartel da balaiada, aberto para visitação também aqui dos cachenses e dos turistas. Olha só, vocês estão pisando nos locais da guerra da balaiada, que aqui ficaram os soldados, que eram tropas legalistas do norte. Foi construído em 1823, foi reformado no ano de 1840, e aqui os soldados, conduzidos pelo coronel Luiz Aldo de Lima e Silva, ou então, depois que o barão de Caxias era que os comandavam. E foi feito por mão de obra escrava. É algo que a gente não pode esquecer, para sempre refletir e pensar realmente sobre como foi o movimento. Então, muitas pessoas visitam esse espaço, inclusive estrangeiros. Nós temos que ir no centro médio, né, de receber milhares de pessoas aqui. Nós consideramos o cartão postal de Caxias. Então, via Caxias, não tirar uma foto, que a gente faz aqui. Aê! Fazer uma foto com todas aí. Ó! Atenção! Atenção! Vou fazer... Opa! Tirar mais um aqui. Vamos aí, vamos aí... Pronto. Olha para cá, o rapaz lá. Olá, Max. Olha aí. Aí, tudo bem. Pedita o fruto de armoleiro. Eu vou trazer vocês, tipo, com o saldinho, botou o armoleiro. Valeu, obrigado. Eu quero. pedir um favor. Vamos fazer mais uma foto. lá? Você pode comer um aqui. Fazer mais uma comigo, um abraçadinho. Aqui, ó. De nada. Vem aqui, que ela vai tirar logo a dela. O Fernando está querendo tirar mais uma foto, vamos aqui tirar mais uma foto rápida, Lamarque e José. Ele chega atrasado, atrapalha o negócio. Venha cá, Lamarque Benedito. E vocês, crianças? Ah, as crianças bem? É. Vamos lá. Agora uma com as crianças. Quanto? Agora com vocês. O Fernando não estava na outra? Deixa eu tirar aqui. Calma aí. Pode tirar com o teu celular. Bacana. Perfeito. Bacana. Obrigado, seu limão. Bota um desconcerto. Elas todas já vão com posição. Essa daqui já vem assim, com a bolsinha. A Lamarque, né? Você integra também o conselho, certo? Isso. Sou vice-presidente do conselho atualmente. Fala da importância da gente conhecer mais a cidade, né?